Galera, bora lá montar um portão deslizante com esse sistema Alguém conhece? Alguém já trabalhou? Ó Isso aqui é com um portão super pesado, né? Então ele tem esse sistema aqui pra dar uma amenizada no atrito com o trigo, ó Mas é um produto bem diferenciado aí no mercado Pode fazer diferença aí no trabalho, no dia a dia de vocês aí, ó E aí tem uns menores também Tem esse um pouco menor Esse aqui é rondando a 3 polegadas Não é dupla Ó Ele dá essa mobilidade aí pelo portão Ou Ou esse daqui com 4 polegadas em rolamento duplo Rolamento no portão bem pesado Isso Beleza? Vou montar o portão aí, gente Aí posto E aí E aí E aí E aí E aí